E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bucky E galera, vocês aí acabaram de ver aí Basicamente, entre aspas, um trailer aí Sobre Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada É isso mesmo Vamos ter aí a continuação desse anime maravilhoso Porque foi confirmado aí Após o final da segunda temporada Que foi maravilhosa com o arco do Distrito do Intertenimento Que sim, teremos uma terceira temporada aí De Demon Slayer Com o arco aí do Distrito do Intertenimento E aí esse, entre aspas, trailer, né? No caso não é totalmente, totalmente oficial Mas são coisas que vão acontecer sim Na terceira temporada Mas aí é algo que foi mandado aí por vocês Por os inscritos aí no meu e-mail E eu estou repassando pra vocês Que eu gostei muito, muito, muito E está aí bem divertido E também aí bem autêntico O que vai acontecer aí Nessa terceira temporada, galera De Demon Slayer E galera, muitas pessoas estão perguntando aí Sobre a data de lançamento E estão dizendo que possivelmente pode ser lançado em 2023 Mas como eu fiz pesquisas recentemente, galera Possivelmente podemos ter aí No caso, em dezembro ainda desse ano Nem que seja aí um episódio só Ou então alguma coisa Algum anúncio Algum trailer oficial Oficializando a data Mas sim Teremos algo ainda esse ano Bucky, por quê? Porque no início aí Quando terminou a primeira temporada E foi pra sair o arco do trem infinito Galera, tivemos a pandemia Aí vários estúdios de anime fecharam Vários estúdios de anime Atrasaram outros animes Além de Demon Slayer Então no caso assim Como entre aspas Já meio que acabou a pandemia Então assim Os estúdios vão trabalhar Muito, muito, muito mais forte Ainda com a forma aí Que temos aí de home office Será muito superior Aí as datas Comparado aí Aos anos anteriores Então aí Se a gente colocar em torno De uns seis meses Até outubro aí Eles vão estar mostrando alguma coisa Sobre a terceira temporada De Demon Slayer Com o arco aí Da Vila dos Ferreiros E galera Vai ser um arco Tremendo, tremendo Mas aí já soltando um spoiler Pra vocês Zenitsu e Inosuke Eles não vão participar Aí desse arco Mas pra vocês Ficarem atentos Que depois disso Eu vou estar explicando Por que Inosuke e Zenitsu Não irão participar aí Desse arco Que eles vão fazer Eu vou trazer pra vocês E outra coisa Que eu vou trazer pra vocês Galera É aí a Gaiden De Kyojuro Hengoku E também a Gaiden aí De Gio Tomioka Porque vai ser bem Bem, bem interessante Mas claro galera Vocês tem que sempre aí Estar acompanhando o canal E falar de acompanhamento De canal galera Só pra resumir pra vocês Aí os protagonistas Desse arco aí Da Vila dos Ferreiros É nada mais E nada menos Que Mushiro Tokito Aí Mitsuri Kanodi Que é a Hashira do Amor O Hashira aí da Névoa Teremos também Tanjiro Kamado Teremos aí também Nézuko Kamado E também aí Genya É isso mesmo O irmão aí De Sanemi Aí o Hashira Do Vento Tivemos aí Na primeira temporada Digamos Entre aspas Dos protagonistas aí Tanjiro E o Hashira aí Gio Tomioka O Hashira da Água Tivemos aí No arco Do trem infinito Tanjiro também Inosuke Zenitsu A Nézuko E também tivemos aí Kyojuro Hengoku Como pilar aí Desse arco E no outro arco O último arco Que tivemos No distrito do entretenimento Tivemos o Hashira Tengio Zui Então aí Nesse novo arco Teremos dois Hashiras E não só isso Teremos duas luas superiores Que é a Han Tengo aí No caso A lua superior De nível 4 E aí Jiyoko A lua superior aí Galera De nível 5 E eu já trouxe também Galera A continuação aí Do último episódio De Demon Slayer Como assim Eu trouxe o primeiro episódio Aí Da terceira temporada De Demon Slayer Bucky Eu quero assistir Está aqui no canal Galera É só você colocar em vídeos E vai estar lá Eu já estou aí No terceiro episódio Da terceira temporada De Demon Slayer Que é aí O quadro Continuando a história De Demon Slayer Ou então Aí continuando o anime Através do mangá Beleza galera Mas para vocês aí Não está perdendo nada Aqui no canal Você tem que ser inscrito Você tem que ativar o sininho Você tem que deixar aí Seu like E também Seu comentário aí Com a hashtag Canal do Bucky Galera Esse mês de março Eu quero bater 30 mil inscritos E fazer uma divulgação em massa Para divulgar Todos vocês Que tem um canal no YouTube Assim como eu Independente dos seus inscritos E também independente Do seu conteúdo Na descrição galera Eu vou deixar o link Direto para o meu Instagram Que é Arroba Canal do Bucky O link direto também galera Para o meu grupo do WhatsApp É o quarto grupo aí Do WhatsApp O canal O canal E o grupo do WhatsApp Está crescendo bastante Lá você pode fazer amigos Divulgar seu canal Divulgar seu conteúdo Enfim Beleza Então galera Antes de eu encerrar Eu vou mandar um salve Para as pessoas Que comentaram no meu vídeo Anterior Um salve para Tício de Notulof Para o Zenitsu Para o Hashira Davi Para o Tyson Andrade Para o Júnior da Rosa Júnior Para o NTL Reviews Para a Valdirene Fortunato Para o João Uchiha E para o Itachi Edith Um salve Um salve E um abraço galera Para todos vocês Se vocês querem salve E um abraço aí No próximo vídeo É só comentar qualquer coisa E colocar a hashtag Canal do Bucky Que eu vou estar comentando Seu nome No próximo vídeo Beleza Então galera Falando tudo isso Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E tchau 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 tchau